Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro para envelhecer bem. Eu sou Ildeana Nogueira, assistente técnico da atividade trabalho social com idosos, sou gerontóloga e ativista do envelhecimento humano e hoje o papo vai ser mais que agradável. 26 de julho, hoje é dia dos avós. Então eu trago para vocês dois convidados muito especiais. Trago a vocês Nonato Soares, ele que é empresário, radialista, avô de três meninas, publicitário, formado em marketing e, acima de todo esse currículo, avô. Trago também Antônia Júlia Prado Picanço, ela que é pedagoga, encarregada do SESC Unidade Operacional de Castanhal e avó de seis crianças, entre eles meninos e meninas. Bom, eu gostaria só de lembrar a vocês que nós estamos sem máscaras, os nossos convidados já tomaram a sua primeira e segunda dose, eu também, mas tivemos todo um cuidado, os nossos equipamentos foram higienizados antes do nosso bate-papo, somente agora tiramos as máscaras, aferimos a nossa temperatura na entrada e higienizamos os equipamentos e as nossas mãos. Então a gente acredita que a gente esteja, no mínimo, seguindo os protocolos para uma conversa e um bate-papo muito agradável com vocês hoje, dia dos avós. Primeira pergunta, vai ter festa? Hoje vai ter festa? Eu acredito que sim, né? Aliás, todo dia é dia dos avós, né? Porque os netos frequentemente estão nos visitando, mas creio que sim. Vai ter bolinho por lá para comemorar? Eu não tenho nem dúvida, porque já não tendo nada, nenhuma data especial, eu já sou indicado para fazer a festa, né? Então não tem por que não ter o dia dos avós, até porque a gente tem um carinho muito especial por esse dia, e eu que nunca me passei, assim, de ter essa afetividade como avô, mas hoje eu sou um avô de natureza amável, né? Eu procuro fazer de tudo para... Eu digo que meus netos são meu tiro-estresse, eu sou o estresse avô e meus netos meu tiro-estresse, eu junto os dois e não tem problema, fica só amor. Então, maravilha! Nós vamos começar agora, de fato, e dizer para vocês que o nosso tema aí é Avós e netos, benefício de desafios para uma relação no contexto familiar. Então vamos às perguntas, eu trouxe, na verdade, hoje perguntas para vocês, que são perguntas que eu me faço enquanto neta, eu me faço enquanto curiosa do envelhecimento humano, e são também perguntas que a maioria das pessoas falam e se fazem quando a relação é entre avô e avó. Então vamos lá. Dizem que ser avô e avó é a melhor época da vida, pois convivem com os netos sem precisar educar. Vocês concordam? Bom, quando você fala sem precisar educar, na verdade, a educação é permanente. Sempre nós teremos momentos em que esse processo educativo vai estar mais latente em determinadas circunstâncias da nossa vida, quando nós estamos com eles, principalmente, e muitas vezes diante dos pais, que é algo assim que muitas vezes tem o mito de dizer que os avós estragam os netos. E isso, na verdade, eu não concordo. Eu acho que a gente complementa essa educação que os pais já deram para essas crianças, da sua forma, que não deixam de ser também uma descendência do que também nós já passamos para eles. Então, eu não concordo muito com esse que não educa. Não educar. E você, Leonardo? Eu concordo com a Júlia, porque para você ser avô, você tem que ter uma boa educação como teve como pai, teve como filho. Eu digo que o ciclo da vida, ele chega até o bisavô, tataravô, e assim vai. Eu fui filho, fui pai, não, sou filho, sou pai e agora sou avô. Um complemento totalmente diferente por períodos diferentes. Filho, eu vou ter que obedecer os meus pais, vou ter que entrar naquela regra dos meus pais. Como hoje, pai, eu tenho que ensinar aos meus filhos o que meu pai ensinou, de que forma melhor ele me ensinou, como avô. Eu vou ter que moderar entre a regra e a exceção. Eu vou ter que conciliar mais aquilo ali. Eu sempre presto para minha filha, não bata nos meus netos perto de mim. E você vai ver como retorno que eu jamais vou tirar a tua autoridade na minha frente ou na sua frente. Então, vamos manter um acordo entre nós? Se você não bate meus netos na minha frente, eu jamais tirarei as tuas ordens na frente deles. Eu mantenho isso que vocês possam fazer. Ela falou aqui, esse eu ouço muito. Ah, avô estraga neto. Não, estraga, porque eu tenho, eu sou brincalhão, sou um avô, sei lá, eu quero ser o melhor avô do mundo. Mas também, quando eu quero ser final de linha, ou então a barreira bem aqui, eu tenho uma forma engraçada que as minhas netas, elas falam assim, o avô quando quer dizer não, ele para de brincar e faz o salcário e faz assim, hum. Aí quando eu falo assim, que eu seguro, que eu disse o quê? Aí parou. Elas também recuam, elas voltam para o sério, porque elas veem que o avô está sério também. Eu disse, como é que é? Bora parar por aqui? Encerrou a brincadeira. E aí a gente começa a dar a elas um limite. É o limite que eu falo. Você não pode extrapolar esse limite. O avô, ele tem que ser uma continuidade de educação. Uma educação com o amor e não com dor. Que maravilha. Olha só que propriedade, né? Para se falar dessa fala de um avô e nessa fala dessa avô. E assim, qual é a importância, na opinião de vocês, para que servem os avôs? Qual é a importância do avô e da avó na vida de uma criança ou de um adolescente, de um neto adolescente ou de um neto adulto? Bom, eu acredito que nessa criação, nessa formação, qual a importância que eu tenho? Eu me considero como aquela carta que o neto ou a neta, o pai ou a mãe tem na mão para usar. Ela quer usar o avô para que forma? Vô, eu quero um conselho. Vô, me ajude. Vô, me faça um favor. Vô, eu preciso disso. O avô é aquela pessoa que fica ali disponível para atender num momento difícil ou que alguém está precisando. Eu sempre digo que eu faço hoje para as minhas netas o que eu não pude fazer para as minhas filhas. Eu digo para as minhas duas filhas hoje. Eu até hoje, eu tenho esse formato de família. Eu almoço com elas, eu peço que domingo vão para casa. A gente troca ideias. Eu mostro para elas. Olha, isso não tinha quando nós éramos aquela correria do Maranhão, Bragança, Belém. Vocês não tinham isso. Eu não tinha condição de dar isso para vocês. Porque eu trabalhava malmente para sustentar vocês. Então, o colégio era público, não era particular. Porque eu não tinha essa condição. Nós fomos criados naquele que está no limite. Nós chegamos ao mês no limite. Então, eu não tinha essa condição para dar para vocês uma boa roupa, um bom tênis, uma boa escola. Eu não tinha. Era a minha realidade. E aí, quando vocês foram criados, o que foi que eu dei para vocês? Boa educação. Coloquei nos melhores colégios. Eu dei para vocês depois uma boa faculdade. Hoje, todas as duas são formadas. Me deram bons genros. Eu sempre pedi para elas, não vou escolher marido para vocês. Mas não me tragam vazia para dentro de casa, pelo amor de Deus. E sabe que na sua fala agora, eu estou lembrando, porque a gente tem um certo contato, né? E você, então, tem duas mulheres, são duas filhas apenas e são quatro netas agora, né? Três netas e uma... Então, todo mundo não tem... É verdade. Lá em casa no almoço de domingo, os gerros têm que almoçar e sair para ficar só as mulheres. Fica as duas filhas, a esposa e as três netas. E está vindo mais uma agora em setembro. São quatro, né? As mulheres da sua vida, né? São sete mulheres que eu tenho na minha vida. Então, qual é essa importância? Qual a sua opinião, né? Existe uma importância muito grande do papel da avó na vida desses netos? É, quando nós falamos do papel da avó e do avô na vida dos netos, aqueles que tiveram a felicidade, que têm a felicidade de ter essa convivência. Eu, por exemplo, não tive oportunidade, porque meus avós morreram, né? Eu ainda era criança, mas essa importância, ela se dá, é algo assim que eu até vejo como algo até sobrenatural. Porque essa afetividade, essa aproximação com os netos, e agora eu vou falar assim, uma questão mais generalizada, né? Quantos avós têm essa aproximação com os seus netos, né? Seja para cuidar em um longo tempo da vida, né? Porque hoje, muitas vezes, os avós, eles acabam assumindo esse compromisso da família, e acabam os netos ficando com os avós para cuidar por um grande tempo. E temos os avós e que os netos, eles são visitantes em alguns momentos, né? O que são esses visitantes? Eles vêm passar o final de semana, eles... A mãe fica um pouquinho enquanto eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, essa aproximação, ela é assim, muito peculiar, dependendo de cada família. Agora, a importância de tudo isso, né? Acaba sendo uma referência de família, de uma família solidificada, mesmo que seja constituída por um ou dois, três membros, mas ela se solidifica, né? Esse papel de avô, de avó, é uma referência que se solidifica além do pai e da mãe daquela criança. Então, para mim, assim, é algo, por isso que eu digo que é sobrenatural, porque é diferente da criação dos filhos, isso para mim foi. É outra etapa da vida, porque o meu olhar, quando eu fui, quando eu tive meus filhos pequenos, eles são um, eu era um, e quando eu sou avó, é outro olhar, né? É um outro olhar de muito amor, mas, assim, tem os pais aqui no meio, né? Então, a gente, como você fala, né? Ah, eu não vou tirar a tua autoridade, mas o que tem que ser feito também em prol desse amor dessas crianças é essa referência, né? É tão bonito quando os netos dizem, vamos para a casa da vovó, e essa avó... E fazem a festa quando diz, né? E fazem a festa, e essa avó, ela, que eu faço isso, ela prepara aquele ambiente quando os netos vêm, é aquela comidinha especial, é um biscoito, é isso. E eles sabem disso, entendeu? Eles sabem disso. Então, aquela casa, ela passa a ser esse ponto de referência e de reforço para a família. Que maravilha! Todos nós, né? É, inegavelmente, o entendimento da importância dos avós na vida dos netos, mas eu queria saber de você e os netos. Qual é a importância dos netos na vida de vocês? Bom, a importância, como a gente já havia traçando essas coordenadas, a importância é muito grande, porque eles nos dão uma, por exemplo, nos dão uma perspectiva de vida melhor. Você sempre quer ser o melhor e ter o melhor para eles. E eles ficam, na verdade, na nossa vida, como um termômetro. Eu disse, poxa, eu criei minhas filhas e agora eu quero acompanhar o crescimento das minhas netas. Eu quero dar a elas também o que é que elas querem, o que é que elas querem encaminhar na vida. Porque hoje, Ildiana, eu fico tão preocupado, não por mim, eu tenho 60 anos praticamente já, estou na casa dos 60, já vivi tanto, já sofri tanto, já também utilizei de tudo que é bom na vida, já viajei, eu adoro, amo viajar. E eu digo para elas, elas viajam comigo quando podem, e elas acompanham, como é que você não leva a gente toda vez? Eu digo, não, tchau, calma, não é bem assim, né? Porque para levar neto tem que levar pai, pai e mãe, então leva todo mundo. E aí você, mas eu gosto de fazer uma viagem anual com todo mundo. Eu gosto de ver todo mundo ali perto de mim, onde quer que seja. E eu acho legal aquilo, porque ali eu passo a conversar com a minha filha, com o meu genro, a gente troca ideias, eu começo a mostrar para as filhas, para as netas, como é que funciona, como é que a vida é, como é que você tem que cuidar da vida. Elas hoje, tenho certeza absoluta, se elas se perder em uma cidade ou no local, elas sabem o que fazer. Porque nessas viagens eu ensino, olha, se você ficar só aqui, o que é que você procura, onde é que você vai, o cuidado que você deve ter, é uma preparação para a vida. Então eu procuro dar a ela a minha experiência que eu tive e que eu aprendi com o mundo. Eu não aprendi tendo escola, não. Eu tive que viajar, sair cedo de casa para aprender a vida. E hoje eu tenho o maior medo que elas viajem só. Minhas filhas, quando foram morar em Belém, eu estava lá de vez em quando, eu estava batendo na porta delas lá, pai, o senhor está ficando maluco? Uma hora dessa aqui em casa, estou vendo se está tudo ok, está tudo tranquilo. Mas pai, um final de semana eu sou aqui, sim, eu estou aqui dando uma hora, eu vou dormir até aqui hoje, amanhã eu vou para casa. Então, isso tudo é a forma da gente criar de preocupação com as filhas. Tu imagina com as netas, Deus, eu amo minhas netas, eu tenho assim um carinho por elas. Ela chega em casa, eu paro tudo o que eu estou fazendo. Ela diz, pode largar isso aqui, ela manda fazer tudo, vamos para cá. E tem uma coisa interessante das minhas netas, que minhas filhas falam que eu sou muito duro, eu sou muito rígido, eu fui muito assim, rígido com elas. Na verdade, fui, com as duas. Foi uma criação muito assim de não ter muita chance. E assim mesmo, elas não me deram algum bote, porque não tem jeito. Minha neta, minha primeira recordação de arte da minha neta, a Ana Beatriz hoje, que está com 12 anos, a primeira vez que eu pedi para a mãe para dormir em casa, e me deram na época da feira agropecuária, e elas foram dormir em casa, e eu cheguei, ela estava acordada. Eu cheguei na feira umas 2, 3 horas da manhã, e achei de brincar com ela. Nós amanhecemos 6 da manhã, 7 da manhã, e eu com a Ana Beatriz acordado, não dormi. Eu só me lembrei quando eu estava na panificadora, fui comprar pão já de manhã cedo com ela, e ela dormindo no carro no banco de trás. Quer dizer, ela me passou a noite toda, não deixou eu dormir, eu cheguei no estourado da feira, e ela conseguiu que eu brincasse com ela. Para você ver o quanto é mágico uma neta. Olha que legal, na sua fala eu já consegui registrar isso. Eles são um termômetro para a minha vida. Muito bonito, vou anotar essa, hein? Júlia, me diga. Bem, os meus netos, imagine, né? Seis. São 3 meninos e 3 meninas. Cada neto é um. Eu tenho o que me dizer, né? Incrível. Mas todos nos trazem, assim, muita esperança. Me traz tranquilidade, porque eles chegam em casa, me traz alegria, né? Preocupação também, porque não deixa de ter, né? Em todo momento. Mas, assim, um grande aprendizado dessa nova geração. É porque hoje nós vivemos momentos com as crianças que a gente não teve com os nossos filhos. Principalmente com a era da tecnologia, né? Que é algo assim que a gente teve que se reinventar enquanto adulto e também chegar a ter eles. Por quê? Até as crianças de 2, 3 anos, eles estão tendo acesso, né? E a desenha, é claro, e tem momentos que a gente precisa realmente ter esse controle. Mas eles nos remetem, assim, um bem-estar muito grande, né? No momento em que eles estão, seja quando vem um ou dois, agora a alegria é maior, quando estão os seis, né? Porque a gente também passa a ser, eu não posso dizer que passa a ser criança, né? Mas a gente passa, eles nos fazem nos tornarmos, em alguns momentos, através das brincadeiras, como criança. Mas, embora isso não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Você, ah, vocês poderiam dizer assim, o momento do faz de conta, né? É legal. Mas no momento em que, vamos brincar de pira, vamos brincar de pira alta, aí a gente tem que, né? Suspirar, respirar fundo, vamos. E depois dessa pira alta, tu já imagina como tu tá, né? Então, é esse momento, assim, que, pra mim, é muito rico de estar com ele. É um amor imenso, né, gente? Claro que tem as alegrias e as dores, né? As dores, pra mim, um momento, assim, angustiante é quando um deles está doente. Então, é como se, é um pedaço de mim, né? Mas, a gente, assim, é muito gratificante tudo isso, né? É muito, por isso que eu disse ainda há pouco, que é algo, assim, parece que é sobrenatural. É de Deus mesmo que te traz essas pérolas, né? E que faz com que você se sinta muito mais revigorada, né? É muito mais, assim, esperançosa. Esse período da pandemia eu sofri muito, porque nós tivemos que ficar só na chamada de vídeo. Nós vamos, inclusive, tocar nesse assunto daqui a pouquinho sobre a pandemia. Então, pra mim, assim, é maravilhoso. Eu me lembro, Nonato, nunca vou esquecer em um momento que nós tivemos há um tempo atrás e que você me disse que, poxa, eu não dormi direito porque ontem uma das netas me colocou pra dormir numa barraquinha. Ela fez uma barraca de lençol ao lado da cama e pediu que ele dormisse lá com ela e ele fez isso. Essa é a segunda. A história da primeira é a história da feira que me deixou amanhecido. A outra aqui, a Sara, ela chega em casa, ela dizia, vou, ela vai... Todo mundo das netas que chega em casa não quer ficar na sala, ela quer ir pro quarto, aí quer que ligue o ar e vai brincar no geladinho, porque lá tá geladinho, aí vai pra lá. Aí, lá elas querem brincar, cada um do seu jeito. E a Sara, quando vão dormir lá em casa, aí elas tomam conta da cama que fica pra mais velha com a avó. O avô vai dormir na rede, ela não quer que dorma na rede. Ela faz uma barraca no chão, ela faz a barraca, a tenda, vai lá pra dentro, eu ilumino a tenda, eu coloco lá uma lampadazinha pra ficar lá em cima, tipo uma tenda, e ela leva... Tudo ela tem lá embaixo, rádio, ela leva lá pra lá de baixo, perfume, tudo, pra não precisar sair de lá. E eu fico, eu sou o vigia, eu fico na porta da tenda, dormindo no chão mesmo, assim, pra aguardar. E se ela acordar e não estiver lá, ela me chama, vai pra lá, tem que me vigiar. Tudo isso, então são brincadeiras que... Quando que as minhas filhas me pediriam isso, eu faria? E elas fazem o que querem hoje, bora brincar, avô. Eu tô cansado, estourado, avô. Vamos brincar de bicicleta? Vamos ter que dar uma volta no quartelão de bicicleta? Vamos. Aí nós vamos brincar de bicicleta, né? Isso. Avô, bora fazer ginástica? Vamos. Vamos dançar na frente da televisão? Vamos. E aí todo mundo rindo e filmando, o resto da plateia fica filmando, e depois fica passando um pro outro. Olha lá como é que foi. E com todos esses relatos, vocês já devem estar imaginando agora, né? O porquê que eles estão aqui, o porquê que eles foram convidados, né? Um baita avô, uma baita avó. E vamos continuar. Os avós, eles ajudam a reviver as memórias da família e transmitidas por gerações? Vocês acabam contando as histórias, o que vocês já viveram? Isso acontece na casa de vocês? Isso acontece com os avós? Com os netos? Acontece. Elas se perguntam, como era a sua... Cadê a sua avó? A sua avó ainda está viva? A minha avó mesmo, eu tenho assim, na verdade, a minha bisavó, que foi minha avó, porque a minha avó se separou do meu avô e foi morar por uma cidade bastante distante da gente. Então a minha bisavó tomou conta praticamente do reduto como avó. E ela cuidava bem da gente. Já meu avô, né? Ele foi um cara que veio falecer já aqui em Belém, né? Aqui próximo da gente. E eu tenho uma lembrança grande, mas excepcional do meu avô, porque ele era assim, um senhor bem forte, alto, né? E tinha esses cabelos grisalhos, essa barba grisalha. Eu tenho a foto do meu avô até hoje e a foto da minha bisavó, que é a minha avó. Ela bem pequenininha, bem baixinha, mas ó, uma sirina lata. Se mexesse com a gente, ela ia pra cima. E eu tenho essa lembrança dela, porque ela era uma protetora, era uma leoa. Se meu pai pegasse o cinto pra bater na gente, ela se metia no meio. Primeiro bate em mim. Se tu bater em mim e conseguir me botar no chão, tu bate nele. Mas passa por cima de mim pra te poder... A gente se achava, né? Aí proteção, aquela coisa toda. Isso é ver nas barras da saia dela. Dá pra fazer uma besteira? Vó, me salva que a porrada vai comer agora. E tinha coisa que ela disse, não, é preciso tu apanhar mesmo. Tem besteira, vai apanhar. Então ela não livrava toda vez a gente das coisas. Então a avó, como era a sua avó? Como era a sua avó? Eu digo, olha, meu avô era pescador, né? Eu não tinha como ver muita coisa dele. Quando eu passava as férias, eu ia com a canoa pra ele pescar com ele, mas pescar não. Eu ficava dentro da canoa ali com ele, porque eu gostava de estar com ele, né? Depois que ele foi morar com a gente, ele se aposentou e ficou cuidando da gente. Esse que era a grande verdade. Ele morou comigo um tempão, comigo com a Isaura, né? Ficou morando com a gente porque ele era um paizão, assim, era um coração que não tinha tamanho, ele era pau pra toda obra. E ele gostava da gente, ele cuidava da gente. Então o nosso avô e minha avó, eu conto pras minhas netas que não era nada disso que elas têm hoje, né? Não era essa fartura toda, não. Era o carinho, era o amor. Mas elas querem mais, elas querem... Tudo que elas querem, elas querem que a gente consiga, que dê pra naquela mesma hora. E uma coisa também que eu aprendi, na primeira neta, eu caí nesse conto, né? De tudo dar, tudo dar e tudo aceitar. Depois deu problema. Na segunda, eu comecei a reeducar e já botei limites. Tudo que elas queriam, eu ia no shopping, qualquer coisa que eu comprava, eu comprava. Coisa cara. Eu comprava, passava dois, três dias aquilo ali nos cantos e ninguém usava. E aí chegava, eu falei, eu dei pra minha amiga. Quer dizer que eu gastando, eu digo, não, peraí, eu comecei a... Eu tô fazendo errado. Aí eu tive que montar uma estratégia pra negociar com ela. Pra não brigar e não contrariar. O que é que eu fazia? Não, o que é que você quer hoje? Aí eu, vamos comprar uma roupa que é melhor, um tênis. Olha, aquele tênis é lindo. Muitas das vezes um tênis lindo que vai ser benefício pra ela, pra andar, pra passear, do que uma boneca que não ia usar, ia brincar duas, três vezes e jogar no chão. Uma boneca caríssima. As negociações, elas acontecem também. Vocês têm esse papel, então, de educar, direcionar, cuidar das finanças ali, dizer que aquilo ali talvez seria um desperdício, sempre conscientizando. É melhor você trocar aqui, olha, essa boneca por essa calça, por esse vestido. Olha, temos aqui também esse perfume, essa meia, esse boletom, porque aquilo ali ela vai usar todo o tempo em casa, aquilo vai ser bom, aquilo vai contribuir com a família. E talvez um brinquedo caríssimo, que hoje tem brinquedo bem mais em conta, que você deve saber que o teu dinheiro, ele não pode ir tudo ali no que ela quer, porque pra ela não tem limite, o cartão não tem limite, o cheque não tem limite, a bolsa não tem limite. Não, tem que ter, porque aquilo ali você tá achando, a neta me pediu, vou ter que dar. Não, eu cansei de negociar com ela, quero um Playstation. O que é isso? Ah, quero brincar. Calma, isso aí não, ia negociando. Aí a avó entra, contribui também, fala, ah não, minha filha, compre um vestido que é melhor. Mamãe sempre usava isso e tal, e acaba negociando, tá bom, eu quero isso aqui mesmo. Porque se for no ímpeto e no impacto delas, a gente acaba gastando o que não tem. as memórias. Como é que a senhora repassa essas memórias? Em casa, a gente tem uma parede onde estão as fotos dos nossos pais, e eles chegam e perguntam, quem é? Como eles ainda são muito pequenos, só tem uma de 10 anos já, e ela, quem é vovó? Aí eu digo, quem é? Mãe da mamãe, seu bisavô, então a gente conta um pouco, e também conta um pouco da história de vida deles através das brincadeiras e das lembranças, que muitas vezes a gente está conversando e eles estão também ali naquela roda, e a gente, olha, o vovô, ele fazia isso, ele gostava de pescar, ele criava peixe, ele fazia, andava de trator, aí aquilo assim, como? E aí o tio Dena também, entendeu? Ele tem o trator, e aí a gente faz esse resgate, assim, em muitas situações da vida. Um dia desse, eu resgatei com eles a brincadeira do boli-boli, e eu falei que era da época da infância da minha mãe e que ela foi passando para a gente o que é boli-boli, que a gente foi tentar brincar com as pedras, né? E aí a dificuldade que eles tiveram, né? Para poder, para pegar, e eu fui ensinar como é que era tentar pegar as cinco pedras e aquilo, outra vez eles, um tempo atrás, eles pediram de novo para brincar. Então, é através também, a gente resgata essas brincadeiras, algumas situações do dia a dia, né? E quando eles também veem as fotos na parede. maravilha. Os avós conseguem aprender com os seus netos? Hoje? O que você pode dizer? Isso eu estou aprendendo com eles. Muito. Muito. Eles nos dão uma lição de vida a cada dia, né? Essa, eu até digo que essa, como eu já posso dizer, essa intergeracionalidade, essa relação, né? que se dá entre o mais novo e o mais maduro, eles nos trazem muitas aprendizagens até de perdão. O perdão, criança, ela não guarda rancor, ela briga ali, né? Rapidinho e muitas vezes a gente guarda rancor de uma situação com o irmão que a gente tem, né? Ou com o amigo, o amigo, eles brincam assim e brigam, daqui a pouco está todo mundo rindo, está todo mundo interagindo novamente, então eu acho assim que é algo que eu aprendo muito, né? Essa interação com o outro, né? Essa partilha, porque criança, ah, mas tem momento que ela nega o que ela tem, porque aquilo é muito importante para ela, mas aqui depois, pronto, ela partilha tranquilamente, isso é um aprendizado também para a gente, nessa questão de partilhar, eu aprendo também muito com os meus netos a questão do ouvir, né? Porque muitas vezes a gente, a criança, o adulto está com tanta coisa para fazer e que não consegue ouvir aquilo que a criança quer te dizer, né? E muitas vezes eu aprendi a deixar o que eu estou fazendo sentar para ouvir o que ele tem a me dizer, sabe? Então, são muitas aprendizagens, muita, com certeza. Que maravilha! E como são muitas aprendizagens, eu acredito que deve ter sido difícil para vocês nesse período que a gente está passando e já passou mais grave, né? Da pandemia, teve distanciamento? Existiu isso, assim, você precisou deixar de ver por uma ou duas semanas ou por um mês as suas netas? Foi difícil, teve mais. Eu me tranquei em casa dois meses, com exceção de que eu tirava durante a semana dois dias na semana, no início da pandemia, eu fiquei assustado, todos nós ficamos assustados, amigos nossos morrendo e aquela coisa toda e aquele impacto foi para mim nos lares e aí nós ligamos um para o outro e começamos a falar, filha, é o seguinte, nós vamos ter que fazer algo para ver se a gente protege nossas vidas, eu sei que elas têm o hábito de estar todo dia na minha casa, eu na casa delas e tal, aquela coisa toda, é um, todo tempo é pegado no outro ali e aí nós dissemos vamos usar tecnologia, vamos nos falar toda noite como é que está, me passe aí, vamos fazer aqui uma live na família, aí entrava todo mundo, entrava a avó e tal e falava isso. Foram dois meses, dois meses, eu fazia programa de casa, era interessante que eu acordava fazia o programa e depois eu voltava para a cama de novo, aí tomava o café e ficava lá, eu não tinha nada para fazer, o escritório fechado e aí mais tarde eu levou, está faltando aquele biscoito, se for no líder compra, aí eu ia comprar do supermercadinho para aqui, para cá, para lá, para levar, aí o que eu fazia? Chegava, botava lá, apertava, olha, eu estou deixando aqui, quando eu fazia nossas compras, fazia deles e deixava lá dentro e voltava para casa e aí a gente só se falava dois, três dias depois e ficou aquele susto total, todo mundo com medo, foi realmente complicado e a gente, o mais interessante foi no aniversário, não sei qual foi o aniversário, se foi em meio ou da Isaura, já depois, no ano seguinte, a gente recordou, porque foram dois meses e depois desses dois meses nós fizemos o almoço, só nós, para reencontrar todo mundo de novo, após o início da pandemia e dois meses após, uns três ou quatro meses, a gente fez um almoço em casa, um domingo, foi que a gente veio todo, nossa, a gente nem quis comer direito, era um olhando para o outro e brincando, eu brincando com elas e todo mundo conversando, foi muito doloroso aquilo, porque não foi fácil. E para você, deve ter sido muito difícil também. Para nós também, não foi diferente, nos afastarmos das crianças, principalmente, eu vi assim, como uma, era um sentimento tão profundo, não era solidão, porque a gente estava também conseguindo se falar, através das videochamadas, e eles também, essa necessidade de vir, quando é que nós vamos para a casa da vovó, quando a gente vai poder ir, eu tinha o neto que dizia, eu não gosto desse coronavírus, porque ele me afastou dos meus avós, eles falavam isso, entendeu? Então, para nós também, ao ouvir isso, a gente se sentia também. Agora sim, a gente criava estratégias para não transparecer essa preocupação, essa solidão de não ter eles perto da gente. Agora sim, gente, é uma questão de um processo educativo também, que eles tiveram, no sentido de que não pode, porque você pode se tornar um transmissor. Os pais preparavam as crianças e quando eles puderam vir à nossa casa, era incrível. Eles de máscara, o álcool em gel, eles querendo abraçar, e a gente, você não pode, não, não, aí eles freiavam, eles não, eles obedeciam. Então, era algo assim que também foi um processo educativo dolorido, mas que a gente conseguiu aos poucos atravessar essa situação. Quando eles puderam, até hoje, eles ainda vão, ainda conseguem colocar, até os pequenininhos já pedem o álcool para passar, mas não estão mais indo de máscara, mas a gente consegue fazer um trabalho mais assim, de um pouco mais de distanciamento, embora é difícil, porque a gente já se abraça, os pequenininhos já, mas que é assim, foi muito difícil para nós, para a nossa família. Nós todos imaginamos, foi muito difícil também para mim como neta, não poder abraçar por tantos meses a minha avó, não poder visitá-la. E agora eu gostaria para a gente finalizar, só que vocês deixassem uma mensagem, um avô e uma avó para o nosso público, da importância disso, o que eles podem fazer para, caso, não tenham essa relação linda que vocês agora mostraram para a gente que tem, o que eles devem fazer, como eles devem procurar, não como uma receita de bolo, mas uma mensagem que vocês possam dar para que chame a atenção dos avós que, por acaso, estão nos assistindo agora e que não acordaram ainda para desfrutar dessa delícia que é esse relacionamento. É, eu quero deixar aqui, acima de tudo, o aprendizado com o avô e agora que eu possa contribuir com o ensinamento de um futuro avô, porque eu não sabia como era o avô, mas eu me espelhei pelo meu avô, o que ele fazia comigo e eu disse, eu tenho que fazer igual a ele. e eu sinto que ele fazia o melhor, ele queria me dar o melhor. Então, eu acabei entendendo que o avô, ele não pode passar de limites, isso é verdade. Às vezes, a gente quer fazer, quer chamar para a responsabilidade para nós, mas nós não devemos fazer isso, porque há uma casa onde existe uma hierarquia e nós somos aquela pessoa que somos, às vezes, o decisor ou até mesmo o mediador. Nós temos que saber como entrar, né? Apesar de pai de um dos cônjuges, você também é o avô, como é que você vai se relacionar para não machucar o pai, para não machucar a sua filha, até mesmo para não criar um problema nessa casa? Você tem que analisar antes de falar, antes de agir, você primeiro tem que se conscientizar que ali é uma família, apesar de ser um braço da sua, mas você não pode ir lá para dentro e querer tomar conta de tudo. Você pode ir lá pedir opinião, o que é que você pode ajudar, o que é que você pode fazer. Às vezes, você pode dar uma opinião da sua forma para ajudar, tanto para o casal quanto para os netos, mas que não venha a desagregar esta família, porque a sua, você está ali como uma família que recebe dessa família amor. Então, você não pode dar dor para essa família. E a mesma coisa, essa família, ela não pode dar dor para o avô, ela tem que dar amor, é uma troca. eu digo que ser avô é ser feliz mais da conta do que devia, porque eu nunca imaginei que eu iria passar com... Eu, por exemplo, confesso a vocês, quando eu estava... Recentemente, não tem acontecido isso, porque eu tenho cuidado muito bem disso, mas passei fases de uns cinco anos atrás de eu estar no meu escritório, quase pirando no meu escritório, problemas seríssimos de todas as formas, e aí eu não tinha saída. Sabe o que eu fazia? Incrível isso. Eu corria para a casa da minha filha e ela chegava lá, pai, uma hora dessa aqui em casa, eu ia brincar com as minhas netas, tamanho 10 horas da manhã, tudo com roupa, sapato, tudo, deitava no chão, brincava, rolava com elas, depois eu dava uma respirada, tomava uma água e voltava para o escritório. E aí eu chegava lá, achando graça, o que foi? Algum milagre? Eu digo, o milagre das netas. Fui lá. Elas brincavam, primeiro que quando as minhas netas olham para o meu rosto, elas perguntam, incrível isso, vô, o senhor não está legal, cadê o seu sorriso? Você está com algum problema? O que foi que aconteceu com o senhor? Você não está legal, está doente, você está com algum problema? Elas perguntam o tempo todo. Agora, você chegar brincando, sorrindo, é o avô que elas conhecem. Então, isso tudo também me ensinou muito a conviver com elas. E eu peço, até para os futuros avós, é uma terapia o neto. Agora, você também pode criar, em cima de tudo isso, uma boa convivência de vida, viver mais, e aproveitar o tempo com mais qualidade, e com muito mais amor. Neto, neta com avô, dá amor. Maravilha, maravilha. E para finalizar, uma palavra? Bem, eu tenho algo a dizer aos netos, né? Que, acima de tudo, amem, amem muito seus avós. não abandonem, né? Não deem desculpa de que é a pandemia, porque, hoje, você pode dar um telefonema, você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode fazer uma visita rápida, né? Nem que seja assim, só para dizer um alô. Acima de tudo, né, gente? É esse amor intenso pelos avós, onde vocês possam realmente dizer, eu usufruí de tudo que os avós puderam fazer durante a minha infância, durante a minha juventude, porque isso pode também, ou você não se arrepender depois de dizer, poxa, né, eu poderia ter feito isso, ou deveria ter feito aquilo, né, e não fiz no momento certo. Então, eu acho que, acima de tudo, esse cuidar, esse de se comunicar, esse de estar junto com os avós, e os avós também, né, eu digo assim ainda, é, usufruir de todos esses momentos maravilhosos que os netos proporcionam para a família, né, acima de tudo. Maravilha, eu queria agradecer a participação de vocês, né, deu para perceber do quão incrível, né, a sua relação com os seus netos, do quão incrível a relação com os seus netos, e eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pequena homenagem, minha avó Iudê Lameira Nogueira, você é o amor da minha vida, te amo para todo sempre. Muito obrigado, então, se você gostou desse bate-papo, compartilha, divulga, curte lá a página, o canal do Sesc no YouTube, né, e vamos, e assim você vai estar contribuindo para que a gente possa trazer mais convidados, trazer mais temas, todos eles relacionados ao envelhecimento humano. Muito obrigada. Obrigada. Iudê, obrigada. Uma mensagem para finalizar, para finalizar que hoje é dia dos avós. Eu sempre conto no meu programa com uma história interessante que diz sobre a convivência de avós, netos e pai. O neto, todas as vezes, chegava na casa do pai e que ia almoçar com o avô, ele via que o avô comia numa mesa separada. E essa mesa, ele pegava o prato e colocava para o avô e todas as vezes que o avô ia comer com o prato, pegar para colocar a colher, ele derrubava o prato e quebrava. E o pai dava bronca no avô e não comia mais a partir dali. O neto da mesa ficou preocupado com aquilo e queria ajudar o avô para dar um pouquinho de comida, mas o pai não deixava. Isso constrangiu ele por muitos anos e ele ficou preocupado. Um belo dia, ele chegou com um embrulho e o pai estava lá na hora do almoço, o avô não estava, já tinha falecido e aí ele chegou com aquele embrulho e deu um presente para o pai. O pai abriu, era um prato de madeira. Perguntou, o que é isso, meu filho? Para que eu quero isso? Quando o senhor ficar velho, eu quero que o senhor coma nesse prato para que não quebre e que o senhor não apanhe. Que maravilha! E assim finalizamos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto